Pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta DJ Jail Beat, porra Ela sai da zona sul Do outro lado ela bate lata É do outro lado que ela anda Do outro lado que ela bate lata Ai, blogueirinha safada Vem sem tapos, faixa Ganhou selo da Marconi Pepeca verificada Na Marconi, blogueira se diverte Fuma um beck Arrasta a pepeca nos moleques Ganhou selo da Marconi Pepeca, 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 pepeca Pepeca verificada Ganhou selo da Marconi Pepeca verificada Na Marconi, blogueira se diverte Fuma um beck Arrasta a pepeca nos moleques Tiro estrape Arrasta a pepeca nos moleques Tiro estrape Arrasta a pepeca nos moleques Arrasta a pepeca nos mongones Ganhou selo da Mycone Pepeca verificada Pepeca, 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 verificada Pepeca, 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 verificada Pepeca, 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 verificada Pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta DJ Jail Beat, porra Ela sai da zona sul Do outro lado ela bate lata É do outro lado que ela anda Do outro lado que ela bate lata É blogueirinha safada Vem senta pros faixas Ganhou selo da Mycone Pepeca, pepeca, verificada Na Mycone, blogueira se diverte Fuma um beck Arrasta a pepeca nos mongones Ganhou selo da Mycone Pepeca, 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 verificada Ganhou selo da Mycone, pepeca, verificada Ganhou selo da Mycone, pepeca, verificada Ganhou selo da Mycone, pepeca, verificada Pepeca, 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 verificada Ganhou selo da Mycone, pepeca, 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 verificada Esse é o Noite nos Bares do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão